Olá, desenvolvedor! Você está por dentro da novidade da NFCOM, a Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica? Meu nome é Daiane, faço parte do time PlugDFE da TecnoSpeed e neste vídeo eu te explico tudo o que você precisa saber sobre esse documento fiscal. Então se inscreve no canal para não perder os vídeos que publicamos por aqui e vem descobrir o que é NFCOM. A NFCOM é a Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica, um novo modelo de documento fiscal brasileiro voltado para o registro de serviços de comunicação de qualquer natureza. Ou seja, será a nota utilizada pelas emissoras de rádio e televisão, portais de notícias, jornais, revistas, provedores de internet, telefonia fixa ou móvel, entre outros negócios do segmento comunicacional. A NFCOM modelo 62 foi instituída através do ajuste CINF nº 7, de 12 de abril de 2022, junto com o documento auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica, o DANFCOM. Sua criação e desenvolvimento envolveu diversas entidades, Receita Federal, Cefaz, Anatel e Encate. E até então, sua implementação e obrigatoriedade está prevista para 1º de julho de 2024 para os contribuintes do ICMS. Já a adoção da NFCOM para substituir a Nota Fiscal de Serviços de Comunicação, modelo 21, e a Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações, modelo 22, ficará a critério das autoridades de cada estado. Até o momento, os estados que aderiram à NFCOM são Acre, Ceará, Goiás, Paraíba, Ripiauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e o Distrito Federal. Falando das especificações técnicas da NFCOM e do DANFCOM, elas já estão disponíveis no portal da NFCOM. Na seção Documentos do site, você encontra o Manual de Orientação do Contribuinte, o pacote de esquemas XSD e as notas técnicas publicadas até o momento. Seguindo o modelo de emissão dos documentos fiscais eletrônicos, a NFCOM deverá Ser elaborada no formato padrão de arquivo XML, seguir uma numeração sequencial e crescente, por estabelecimento e por série, conter um código numérico exclusivo gerado pelo emitente, que irá compor a chave de acesso de identificação da NFCOM, juntamente com o CNPJ do emitente, número e série da nota, e ser assinada pelo emitente com uma assinatura digital nos padrões da ICP Brasil e vinculada ao CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte. Além disso, emissões em contingência podem ser utilizadas quando problemas técnicos impedirem a transmissão síncrona da NFCOM. Neste caso, a NFCOM e DANFCOM precisam contemplar o motivo da entrada em contingência, a data e hora com minutos e segundos do início da contingência, a expressão documento emitido em contingência no DANFCOM e a transmissão da NFCOM ACFAS imediatamente após o restabelecimento da conexão, sendo o primeiro dia útil após a emissão o prazo limite para o envio e regulação da emissão. Já com relação aos padrões do DANFCOM, este documento deve conter um código bidimensional com um mecanismo de autenticação digital que possibilite a identificação da autoria do DANFCOM, conter o número do protocolo de concessão da autorização de uso conforme definido no MOC e ser disponibilizado ao destinatário na forma impressa ou eletrônica. Quanto aos códigos CFOP, válidos para a NFCOM, temos estes que estão aparecendo aqui na tela. A tabela de classificação de produtos, que é utilizada para validar o preenchimento do campo C-Class dos itens da NFCOM e determina diversas validações que são aplicadas, está disponível no portal nacional da NFCOM. Quanto aos web-serviços relacionados à NFCOM, as premissas são será disponibilizado um web-service por serviço, existindo um método para cada tipo de serviço. As URLs e os WSDL dos web-services encontram-se no portal nacional da NFCOM. O envio da solicitação e a obtenção do retorno ocorrerão na mesma conexão através de um único método. O processo de utilização dos web-services se inicia com uma mensagem do contribuinte nos padrões XML e SWAP, através do protocolo TLS com autenticação mútua. A ocorrência de qualquer erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro. Agora você já sabe mais do que o básico sobre a NFCOM, mais uma novidade do universo fiscal. Caso queira saber mais, acesse o link na descrição do vídeo e leia nosso artigo completo sobre o assunto. Se tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de clicar em gostei, compartilhar e se inscrever no canal para ser notificado quando postarmos novos conteúdos por aqui. Até a próxima!